Vamos lá, criançada! Vai começar a quadrinha do Atispirro! O chufole da sanfona quer pra gente balançar Vem dançar a noite inteira, vem pular até cansar Dança velho, dança moço até o amanhecer Entra na roda e vem se aquecer O chufole da sanfona quer pra gente balançar Vem dançar a noite inteira, vem pular até cansar Dança velho, dança moço até o amanhecer Entra na roda e vem se aquecer A fogueira está queimando Não deixe ela se apagar E o balão que vai subindo As estrelas querem beijar A fogueira está queimando Não deixe ela se apagar E o balão que vai subindo As estrelas querem beijar O chufole da sanfona quer pra gente balançar Vem dançar a noite inteira, vem pular até cansar Dança velho, dança moço até o amanhecer Entra na roda e vem se aquecer A fogueira está queimando Não deixe ela se apagar E o balão que vai subindo As estrelas querem beijar A fogueira está queimando Não deixe ela se apagar E o balão que vai subindo As estrelas querem beijar As estrelas querem beijar